Fui desafiado a comer um peixe vivo, é o tipo de coisa que acontece quando você está pescando, acompanha essa pescaria aí pessoal, ali na frente tem uma ponte por onde passava um rio, as chuvas cessaram, o rio secou, ficou apenas esse pocinho aí, e como é de costume eu sempre gosto de explorar para ver se ainda tem peixe. Eu vi uns peixinhos bons na hora que eu cheguei. Um pocinho desse aqui, será que nós não conseguimos pegar algum peixe? Talvez. Vamos fazer o teste, né? Vamos ajeitar. Com a vara, anzol isca já pronto, agora é só lançar a sorte e esperar. A boia não parava de balançar, gente, se liga aí. Eita. Tem mais paciência. Peixe já vê que tem, né? Tem mais paciência. E todo esse zumbido, galera, que dá para ouvir no vídeo, vinha desses matos que estavam atrás de mim, aí certamente tem muita vida, viu? Eu não queria, mas sabe, quando você fica ali direto, ali o bicho só beliscando, não, agora ele vai ver. Agora o bicho, agora o bicho, agora o bicho, agora o bicho, o bicho só beliscando, ó. Tem que aprender a jogar, viu? Tem que desenroscar. Olha aí, menino. Está pensando o que, rapaz? O cabra não sabe jogar, não, viu? A gente não sabe jogar, mas peixe vem, viu? Olha, aqueles... Aqueles peixinhos, né, cara? Esses daqui são sobreviventes. Tem pouca água. Desse aqui, sempre tem bastante. Vamos soltar, né, meus bichinhos? Soltar. Vamos jogar na água aqui. Esses bichinhos aqui, gente, para você pegar e não usar o... É quase impossível. É por isso que você vê a água ali só beliscando, esses bichinhos aqui, ó. É deles. Três. Três, fora. Bora, bora, viu? Tá bom aí, hein? Olha tudo. Olha, aqui tem cabóis. Olha, mais de cabóis, viu? Vamos fazer cana tilapinha, ó. Viu, não? Não fez cana tilapona. Não, mas veio um cabojão, viu? Depois eu matei ele. Isso é ruim, hein? Pronto, já tá bom. Já de filmagem. Vamos lá. Cobre barato, viu? Deixa aí na mão, viu? Isso. Se alguém quiser, viu, eu cobro barato. Duzentos reais a unidade, viu? Como vocês puderam ver, peixe bom. Essa pescaria não deu. E a respeito do desafio do início do vídeo, é claro que eu não comi, né? O que é passa? Sim. O que é passa?